Olá pessoal, gente, essa é a quarta-feira, saladinha básica de alface, tomate, cebola e pepino, asa de frango feita, porém eu dividi ela, entendeu? Separa a asinha, coxinha, cebolada, arroz fresquinho, arroz com vegetais, feijão com bastante alho e louro, e abobrinha na manteiga com cebola e pimentão. Ficou assim o nosso fogão. Saladinha básica, arroz com vegetais, asinhas fritas e ceboladas, feijão, abobrinha na manteiga. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!